O japonês é caro mesmo. Tipo, tem uns baratinho, né, mãe? Meu mouse parou. Passou o fandoval 1. Caralho! Preferi... Caralho! Eu perseguei na Twitch Bialzera. Pão, não é que ele tem como fechar a squad porque só vejo o nego formando duo? Cara, você vê o nego formando duo porque provavelmente tu vê os caras jogando no Mito ou Top 5. Cara, a partir do Mito só dá pra fazer a dupla. Do Leão dá pra baixo dá pra você fazer a quinta. Ah, muro, muro, muro. O melhor é que o time tá fazendo eu vou te... Ô, diabo! Meu Deus, cara, eu recorre o foda, o cara CWGL tem que jogar contra o Shitek VIP M4 VIP, é só... O cara não joga ranqueada, cara. Ranqueada não tem regra, mano. O cara que quer ir pra ranqueada... Pra mente... Eu sou o TWGL, eu vou jogar TWGL. Vai morrer sempre, vai perder sempre, vai te ultar sempre. Bota uma coisa na cabeça. Cara, você tá jogando ranqueada no Crossfire em 2022, cara. Você não tem que abrir a boca e falar... Ô, o cara tá de VIP, ô, não. Para de ser Marvelite. Para, para. E agora? Deve ser, né? Nesse filha da puta. Mano, o... Eu desisto. Mano, eu vim ter matado esses dois, cara. Que loucura, cara. Tem que ser a K-103 normal, filho. Tem que ser a K-103 normal, velho. Com skin ao pino. A K-103 mesmo só pega com... Sem skin. Caralho, cara. O Chaponte logo. Já tá lá atrás? Dão mais aí, cara. Condíssimo, velho. Vou botar aqui no ar já, um, velho. No meio, no meio. Já caiu no meio. Já caiu no meio. Mira no meio, mira no meio. Morreu, morreu. Já caiu já, o moleque matou. Quer não, quer não. Microfone ativo. Meio do papo, mano, conta o que que tu fez e tal, não. Compra o meu aí. É, pode te... Matei já. O cara, o PC foi destruído pela minha mãe, foda. Caralho, tu fez muita merda então, hein. Ele deve ter feito muita... Ah, trem, trem. Vai aparecer aí embaixo, aí, morreu. Matei um base alto aqui, né. Pode abrir aí, velho. Abriu. Não! Tá quase ainda aí. Tá bom, o cara ele atirou no nada do meu papo, gente. Trem aí, cara. Trem. Trem, 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 trem. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Eu já amei aqui, né. É o primeiro aí, faz lá. Oi, viado. Travou tudo ali. Esse cara, mano. Eu vou pegar C4 lá, cara. Domino aí. Queria muito que fizesse uma série e joga o pano do Hop 100. Ué, quando eu jogava no Top 100, ninguém dava atenção, mano. Bota os vídeos no canal aí, pô. Oh, meu Deus. Não, não é que ninguém dava atenção, é que ninguém ficava perto, mano. Oh, Arthur, você só joga em EduBot. Pô, joga um Top 100 aí de 2015. Só porque eu parei quatro temporadas, ó. Ah, você é ruim, você não sei o que é. Pô, eu parei quatro temporadas, né. Ah, eu acabo o bala aqui, matei todo mundo aqui, ó. Blau. Olha aqui, derrota a parede. Ah, é 24. Pode ir lá, pode ir lá. Eu te falo se passar. Tem torre. Peguei um. Peguei outro. Tá torre os próximos aí. Vai vender o PC e comprar outro? Não, vou vender o PC e pegar outra placa de vídeo. E depois vou vender a placa de vídeo que eu uso pra um amigo meu que mora aqui na cidade que tá precisando de uma placa de vídeo. É. Salve, 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 Sprite. Quer up? Vou morrer já, pô. Não sei apenas o vídeo. É, fio, maninho. Tá fora. Flash! Missão cumprida. Granada! Fire no hall! Fire no hall! Farão, farão! Não sei o que ela tá tirando aqui no time. Caralho, Bittencourt! Fala tu, mané! Tô aluno! O que eu fiz aqui não tá escrito não, porra! Trabalho de gogoboy final de semana ainda tá valendo? Tá, viado. Aqui é feriado, né? Aí não vai ter. Nada rompa, viado. Nada rompa. Ah, de novo. Eu acho. Meu Deus do céu, muita coisa rompa. Matou, minhado. Acho que tá todo mundo minhado, né, velho? Matei voltando. 51 do... Ah, o Piton morreu. Esse aí tá frente básica, cara. Acho que 6 de upload já dá pra fazer uma live, cara. De 2.500 KBPS. No caso, o Bits, tá ligado? Acho que dá, velho. Não sei, rei. Não sei, velho. Então, assim... Bola de querer comer a costa aqui, que vai ter vagabundo aqui marcando aqui. É onde a torre ainda? Olha que idiota. Ainda tá vendo o meu seteiro. Não, aí tem mais um torre, cara. É, esses caras é umas mulas, velho. Esse cara tá jogando um, dois, três, nada. É mundial, velho. É mundial que eu tô... Ele tá, não tá direito aí embaixo da torre, cara. Se passar com a tua caixa, eu te aviso, tá? Pode ficar fechado o bomb. Fica fechado o bomb escondido. Eu tô olhando aqui a subidinha da nuca aqui. Ah, então sai. Eu tô com medo de mim, velho. O cara não olha B, cara. E aí, cara? Olha lá. Tem galpão B já, cara. É muita burrice, mano. Pra um player só. O cara não tem minimapa no jogo. E aí, galpão aí. Ó, cara. Esquitamos no diamante, cara. Matei praça. Vai ser bem isso aqui. Cara, vamos dar a volta pela rampa. C4 tá meio aqui. C4 tá meio aqui, viado. Vem rampa comigo aqui. Não, fica aí embaixo da torre aí. Sei lá. Joga do teu jeito aí. Vou ficar rampa aqui. Boa. Recua aí, squeezeer. Boa, boa, boa. Qual config do teu PC? Exclamação PC, mano. Tchau, 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 tchau.